O Inhotim já é celebrado e conhecido por esse encontro quase mágico mesmo entre arte e natureza. E, eventualmente, o Instituto considerou que dinamizar esse espaço a partir de eventos musicais de modo mais consistente seria parte quase orgânica dessa missão. Teria que ser um festival com a cara do Inhotim, um festival que de algum modo convidasse as pessoas a emergir de algum modo naquela experiência dos jardins exuberantes e onde a música fizesse parte dessa paisagem. A ideia, antes de tudo, é que a gente celebrasse, de certa maneira, a variedade extraordinária da boa música do nosso tempo. O público pode estar, de fato, visitando galerias, fazendo trilhas, na verdade, entre galerias de arte. Isso, evidentemente, é, por um lado, um convite maravilhoso e um desafio também. O público circula naturalmente pelo Inhotim. E é circulando pelo Inhotim que ele vai se deparar com os três palcos do festival. Durante o período de visitação, o público não vai ter credencial especial. Na verdade, o festival é gratuito para quem tem acesso ao parque. Então, entre a galeria, sei eu, da Adriana Varejão e a da Yayoi Kusama, ele pode assistir o show do Paulinho da Viola. Entre o Jardim Largo das Orquídeas e o Jardim de Todos os Sentidos, ele pode assistir um show de Free Jazz. De fato, é uma espécie de vivência imersiva sobre um parque que já é reconhecido no mundo inteiro como um espaço, talvez, dos mais provocativos mesmo nesse sentido, de uma vivência profunda entre a arte e a natureza. E agora, de algum modo, inspirado também pela música.